Aonde é constante em seu caminhar Tem o medo, o canto é constante E o crente pesante é imparar Com as mãos de uma só luta E tem a tristeza é de ter Pois vamos pensar que é só seu senhor Nós nos deramos, só temos caminho E o crente pesante é a pessoa aqui A tempestade que ele vai passar É o que eu faço com o peito do carro Ele é o que eu faço com o peito do carro Ele é o que eu faço com o peito de vitória A casa cobra do rei, o canto é do bem E a nossa ponte é o pai também A sua vida é vacina E o canto é vitória E o canto é o que eu faço com o peito do carro E o canto é o que eu faço com o peito do carro Não é o que eu faço com o peito do carro E o canto é o que eu faço com o peito do carro E o canto é o que eu faço com o peito do carro E a sua vida é uma súmra Apenas sobram E a minha vez Que deve traitação É tudo que morre Não tem tudo que morre É o que morre Quando queima Tem que ter glória Mas a cor da corrente Eu vou poder morrer É a nossa cruz E ela vai também Mas quando esforça Ela se levanta E dá uma vitória Apenas sobram E a minha vez Que deve traitar E a minha vez Que deve traitar E a minha vez Que deve traitar Apenas sobram E a minha vez E a minha vez Que deve traitar 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 Tentos e barcos No meio do mar E a minha vez Que deve traitar 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 E a minha vez